Fala aí pessoal beleza mz galera com mais um vídeo para o canal do incrível hook Beleza vamos lá então vamos até naquele x Aquele x que está aparecendo no minimapa né Para nós está indo para a próxima fase do jogo né próxima missão resumindo ou seja E lembrando que eu falei no vídeo passado galera vou focar no hook é no incrível hook né até eu consegui zerar ele tô pretendendo também trazer uma uma live né do jogo mas vamos lá vamos ver aí o que que acontece depois do eita deixa eu pegar essa fúria aqui ó eu enchei minha fúria e agora sim quando está cheio o pessoal é a fúria do hook tá toda cheia você dá mais dano né para quem não sabe disso Esse xizinho amarelinho está distante em Mas vamos lá não dá em nada não Eu tô com vários projetos aí galera de vários jogos né eu já tinha falado anteriormente em outros vídeos mas vou tá relembrando para vocês né Eu tô vendo aí também se eu talvez eu gravo um Homem-Aranha ou Homem de Ferro não sei Eu tenho que dar uma pesquisada aí primeiro né Pra ver se a galera vai gostar não adianta nada Vamos lá Deixa eu ver como é que é aqui a fase O solo Olha só E aí E aí E aí vou regenerar minha vida aqui senão vai dar ruim para mim né eu comprei a missão galera valeu a não tem tem mais missões ainda ah não só era aquela mesmo valeu aí pessoal até o próximo vídeo e fui